Olá a todos a companhia se deu uma encomenda aqui de uma pessoa que assiste os vídeos do canal do Mozão o José Geilson conversou comigo pelo Face disse que ia enviar uns componentes pra mim não sei se é as pontas de o soprador térmico também querido eu estou na iminência de fazer uma viagem agora das pesquisas pelas pesquisas que eu faço mas tem acontecido tanta luta querido mas tanta luta pouco eu cheguei no posto meu ouvido inflamou esse lugar pra onde eu pretendo ir eu desejo ir eu já estou a quarta é empenho que eu faço pra ir a esse lugar quarto empenho que eu faço todos os outros não deu certo a pessoa não podia ir não tinha carro quando tinha tudo isso não tinha dinheiro eita é um é um não sei não tá computado como sítio é um lugar muito longe e o pessoal do museu daqui ainda não foi lá e eu estou enfrentando muita luta muito obrigado pela doação que nos dá essas aulas grátis de eletrônica e de experiência da vida nunca nunca fui a uma uma escola de eletrônica e hoje tenho minha assistência bem sucedida viram noites estudando e aprendendo tudo na força de vontade é isso ai ó na força de vontade como diz o mozan estude querido olá a todos e boa sorte gilson tá mensagem dele aqui mensagem pra você não sei se eu vou conseguir postar isso tudo nesse vídeo de hoje por causa de estamos sem internet desde ontem à tarde olha ele mandou os as pontas muito obrigado meu querido muito obrigado e você que tá me ouvindo ai quando você tiver conhecimento compartilhe querido não tem jeito não tem como barrar essa chuva de informações ele disse que ia mandar vários componentes ele tirou esse aqui são vários 45, 58 e outros componentes aqui deixa eu ver quais são obrigado pela consideração de cada pessoa que tá aprendendo mesmo tem uns embatezinho né uns embate no pessoas que não gostam das coisas que eu falo no sentido de outros temas né tem gente que diz ah você é até bom de eletrônico mas nesse assunto segundo ele eu não entendo nada aí eu vou lá no canal da pessoa tá assim esse canal não tem nenhum conteúdo querido aqui tem muitos eu acho que é 45, 58 que ele disse que ia enviar olha muitos 45, 58 e eu preciso mesmo desse negócio que ele conserta a mesa né sabe disso é uma carrada que deixa eu colocar bem aqui onde é que eu ponho pra não voar o endereço dele aqui vou colocar bem aqui assim tá complicado deixa eu colocar aqui ó pra você ver a quantidade de de 45, 58 que vem uma carrada ali muitos 45, 58 vamos dizer que eu tô numa luta aí esse aqui é o setenta e oito zero setenta e oito R zero cinco regulador de precisão esse aqui é o setenta e oito zero oito eu agradeço um pouco me importa ele disse mesmo que ele tirou de várias placas lá e ia enviar pra mim eu agradeço mandou até uma bobina aqui é uma bobina 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 é uma manifestação de gratidão sabe só o que ele escreveu aí já tá já faz a gente ficar contente do trabalho que tá sendo feito e realmente eu me importo que as pessoas estudem as pessoas estudem estude querido porque não vão conseguir tirar de você você estudar é mais difícil de você ser manipulado mas estudar eu não me refiro apenas do contexto acadêmico você estudar assim as coisas como é que o mundo funciona o mundo é o seguinte eu já falei isso uma duas três vou falar mais uma vez o mundo é assim quem tá por cima quer ficar lá e não quer descer e se ele se sentir ameaçado que você é uma pessoa que pode crescer então vamos dar um jeito dessa pessoa parar com essa ideia de querer crescer de querer aprender vamos enfiar alguma coisa aí tá ligando pra mim filho? já sei a Zezé ele tá aqui na linha? não depois eu atendo depois eu atendo não posso atender agora porque se eu atender agora eu tô fazendo um vídeo aqui com vocês tá querido? então é assim que funciona o único jeito pra você não ficar subjugado é você estudar você estudando e você pode pensar e pensar é o que faz as pessoas manipuladoras elas temem que você pense se você pensar você pode já peraí o que que tão fazendo? o que que querem de mim? então eles não gostam que as pessoas pensem eles gostam que as pessoas respondam sim e não e sejam como que robôs programados em série se você pensa diferente você é um problema porque você não vai ser manipulado por eles então estude querido muito além das fronteiras acadêmicas é tudo mesmo o mundo não é essa coisa essa coisa é o meu telefone que tá tocando o mundo não é essa coisa sistemática metódica o mundo ele é regido por forças não visíveis e as forças não visíveis por exemplo quando você tá sendo manipulado é uma força não visível que tá agindo você não percebeu aquilo ali é um movimento é uma finta é um drible mental que a pessoa não consegue perceber aí se a pessoa estudar peraí pra onde vai levar isso aqui? aí como é que a pessoa vai argumentar? tendo informações se ela tiver informações ela pode argumentar e contra-argumentar também além disso aqui ele enviou essas plaquinhas aqui eu acho que são aquele aquele CI da ciclotron quer ver? já vou tirar a prova do nome aqui muitos 45 58 muitos mesmo muitos tá errada dele é por isso que eu sempre vou lhe incentivar aqui estudar ah não daqui são integrados deixa eu ver que é integrados será que é classe D aqueles? eu acho que são classe D TDA TDA 88 você conhece? vou pesquisar sobre ele TDA 73 88 isso aqui deve ser de carro e deve ser classe D pela quantidade de terminados que tem aqui é tá é isso querido? muito obrigado deixa eu ver vou falar o nome dele aqui novamente José G. Ilson lá de São Paulo muito obrigado pela consideração a você que tem a consideração pelo canal de Homozão talvez você queira fazer alguma coisa mas não tem tá difícil fique tranquilo só em assistir o vídeo você já tá dando uma grande ajuda pro canal é uma grande contribuição e aqui as pontas a gratidão aqui do querido tá e toda vida como sempre digo pra você olha boa sorte